Olá gente, estamos aqui novamente com o Profeta Mosés da cidade de Abreu Lima, Pernambuco Fazia tempo né gente, que vocês não viam uma gravação com o Profeta Mosés Mas ele está aqui, de veste nova, outra veste diferente, não é Profeta Mosés? É, estamos aqui na cidade de Abreu Lima, no canal do nosso amigo Ciso Gomes, né? Aí canal Oxente, Ciso Gomes Estamos aqui na cidade de Abreu Lima E assim, eu agradeço a Deus, né? Primeiramente, pela vida do nosso amigo Ciso Gomes, né? E por cada um que se encontra aqui, né? Na cidade de Abreu Lima, né? O meu amigo que é comerciante, né? E também trabalha no comércio, aqui também, né? No Tacarejo, né? É, as abençoadas que trabalham aqui no Tacarejo Profeta Mosés, você tem uma lista aí do pessoal que você conhece, né? Os donos do mercado Você tem uma lista dos pessoal que você conhece aí? Eu tenho uma lista aqui do pessoal que, né? Que também, muitas vezes quando eu estou aqui, né? Aham Com o nosso amigo Ciso Gomes Ele está filmando, tudo bem? Aí fazendo a entrevista comigo e você Então, eu tenho uma lista aqui, né? Das pessoas que eu vou apresentar agora Lá no Pramalto, viu? Eu posso apresentar? Fica à vontade, Profeta Mosés Gente, qualquer coisa, dê aquele like aí, beleza? Curte aí o Profeta Mosés de Abreu Lima Esse Profeta Mosés aqui está fazendo sucesso na internet, tá gente? Está mais famoso do que tudo, né? Profeta Mosés É, é mesmo assim Isso é o trabalho de Deus na minha e na vida do nosso amigo Ciso Gomes Diga aí para o pessoal aí, fala aí o nome do pessoal Eu vou dizer aqui Nosso irmão Zezinho, lá do Pramalto Seu filho, Joab O Ilma Libânia Dona Siverina Elias Isaac Ronaldo Wells Betânia Ivone Antônio E família Márcio e família Jana e família E a Luísa e família Que é a minha família Viu? Então eu agradeço a Deus, né? Pela vida dos nossos amigos também que é Motoqueiro, né? A pessoa já passando aí, né? E cada um que se encontra aqui na cidade de Abreu Lima É um privilégio, viu? Eu estou aqui filmando vocês E eu quero vocês também no canal do nosso amigo Ciso Gomes Canal Oxente, Ciso Gomes Com o Profeta Edebrei Lima Amém Posso mandar? Pode, Profeta A gente vai ter aí nessa entrada aí Amém Eu posso dar um alô para os meus amigos também? Pode É, meus amigos lá do... De Paulista, né? Que também é comerciante É Também Meus amigos lá de Cui de Rebó Profeta Meus amigos motoqueiros também Outro para lá? Pode Então Eu agradeço a Deus também, né? Pelo meus amigos lá em Recife, né? Boa viagem Também As piedades Ponta de Pedra E Muitas cidades, né? Tanto dentro do Brasil Como fora do Brasil Meus amigos que é viajante Que é caminhoneiro Né? Que também É que muitas vezes eu vou lá para Recife, né? Também, né? Meus amigos que é viajante Que eu viajo também no... Nos ônibus deles Deus abençoe Motorista de ônibus Motorista, cobrador Taxista Né? E todos É, todos que Que se Se encontra Aqui Na cidade De Abrelima, né? Então Meus amigos também Aqui da praça também Nosso amigo Bill É As irmãs também Que Que vende seu lanche A irmã também Que vende Do amendoim Que vende seu amendoim também Né? Meus amigos aqui Da Narciso também Né? Ô Nossa amiga ali Que vende A sua carne Muita vez eu vou lá Compar a minha salsicha Abençoada aqui Tá ali sentada Minha bênção Tá aí, né? A nossa amiga Dinha também Bola Dinha Bola Tadinha Sim O nosso amigo aqui Da tapioca Amigo meu também Que a sua esposa, né? O meu amigo aqui Da fruta também É todos aqui Que Também O meu amigo aqui Da verdura também Né? O meu amigo aqui Posso apresentar? Aqui que eu Sempre comer a minha sopa O meu Cuscu E abençoado Mas abençoado aqui Também Dos abençoados Aqui na Sembrede de Deus É Posso ir andando? Pode É feito pra lá, hein? Então eu agradeço a Deus, né? A nossa aí Mãe também Irmã Tá aí Na minha besta Amém? O meu amigo aqui Que já passou Aqui também E todos que se encontram Nós somos motoqueiros E todos que se encontram Aqui na cidade De Abrevima, né? A nossa Mãe também Vai Vendendo a sua uva A sua goiaba A sua acerola Aí 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 A irmãzinha A irmãzinha pode me dar uma Pra eu ir Mastigar, amém? De nada É só aí, irmãzinha A irmãzinha é uma benção A minha besta A minha besta Que já passaram Que já passou aqui Não, não sei? Minha besta Vai sair na televisão Por que De aqui O meu geste É E todos que se encontram Aqui na cidade De Abrevima, né? É Meus amigos também, viu? É São fosfatos, né? Como eu já falei Os meus amigos já falei Meus amigos lá de Posso falar também? Pode É Alto Bela Vista Tim Timbó Também Que é Que comecei a tirar Meus amigos lá de Timbó Fale Repita aí a lincha Que você fez aí Pra essa o entender Eu vou repetir aqui Eu tô aqui tomando a minha uva Que a irmãzinha me deu Mas Deixa eu ver aqui, né? Irmãzinha Amém? Amém Daqui a pouco Eu vou mastigando ela Eu vou Apresentar novamente, né? É É Irmão Zezinho Lá do Planalto Seu filho Joab O Ilma Livânia Dona Sibirina Elias Isaac Ronaldo O Hélito Betânia Ivone Antônio Família Márcio Família Jane Família Aloysio Família Você tá Marilê de Família Posso? Pode Marilê de Família, né? E todos Que Todos os Posso apresentar Os evangélicos Meus amigos também, né? Que é Membro mais por lá de cá Tem muitas dominações Evangélica Ou até Que não é evangélico também, né? Eu tenho uma palavra para o meu Espectador Aqui Meus amigos, né? Aqui na cidade de Abrilima Né? Eu Mando Também uma palavra Através Na palavra de Deus Meus amigos lá também Posso falar Irmãozinho Pode Lá de Garaçu Que é evangélico Que muitas vezes eu vou lá em Garaçu Lá de Fio de Reboço Meus amigos lá de Itaçuma também Que é evangélico Itamaracá Olinda Tau Novo Tau Novo Rio Doce E muitas cidades daqui, né? Fora de Abrilima Meus amigos mais um assim Meus amigos lá de Desterro 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 Sim Eu Mando um alô também Para Né? Meus amigos Lá da Da Bahia Posso falar, irmãozinho? Lá da África Né? Da África também Da África também Meus amigos africanos Né? Que tem uns Aqui Que moram aqui na cidade de Abrilima Né? Pô Meus amigos lá também de Fernão de Noronha Eu apresento também O Senhor é evangélico Meus amigos também De lá de Do Equador Paraguai Da Paraíba Meus amigos paraibano Né? Posso apresentar aqui O que eu quero falar? Pode Meus amigos também Que é jornalista, né? Da Rede Globo Da Né? Né? Jornal Tribuna Na Tribuna também, né? É Eu apresento também Meus amigos radialistas Que eu tenho vontade de Barandano Conhecer ele através desse vídeo Amém? Aham Meus amigos radialistas Que é locutor da rádio Né? Que também é pregador do Evangelho Posso falar mais uma vez? Pode Meus amigos também Que faz programa na Televisão Televisão Sim, meu amigo também Silvio Santos Que está lá do outro lado do mundo E eu vejo ele pela televisão, né? Meu amigo Silvio Santos É Pelé não, né? Chacrinha que já se pôde Já morreu, né? Chacrinha já foi, já é Mas Meus amigos que é jornalista também, né? Que trabalham na Rede Globo Na Tribuna Na Na Record também, né? Todos que são jornalistas Apresenta ali Apresenta ali o 29,99 A bagunça de frutas e verduras Nossa amiga ali 29,99 Pode Pode aqui também, né? É Gil Frutas É Gil Frutas também Beleza Gil? Também Mostra do Hoje está com todas as frutas Está tudo beleza Está tudo beleza, né? Está tudo bom Se quiser se confessar O filho pode estar aí Olha gente, quando você chegar em Abreu Lima Aqui, na avenida principal Daqui de Abreu Lima Você encontra o Gil Frutas, né? Com frutas, goiaba Olha, temos acerola, fruta Caqui, maçã, melancia E muito mais E aqui aceita Pix também, né Gil? É isso aí que fica Tudo É Olha O que você ama A gente está certo O interior O senhor chama isso também O chama Pix Está todo mundo aqui na cidade de Abreu Lima Amém? Diga assim Está todo mundo sendo entrevistado, viu? Aproveita, gente Glória a Deus É um prazer Leite integral, compreendeza 500 gramas 6,97 6,97 Leite para a gente Comissão Fuca, Cristal e Péu Oquilo 3,69 Vocês que estão aqui na cidade de Abreu Lima Estão sendo entrevistados É Pode ser aqui, olha Por mim, meu amigo Cícero Gomes Vocês estão passando a televisão Todo mundo Todo mundo vai passando a televisão É Eu agradeço pela vida de cada um que está aqui Na cidade de Abreu Lima, né? Todos Que estão comerciando Seja Nos bairros Nas cidades Né? Eu vou falar Para falar, irmão Cícero? Pode Eu também quero apresentar também, viu? Que muitas vezes Fica aqui Eu estou Aqui na cidade de Abreu Lima Enquanto está chovendo, né? É muita água Né? Desce água na correntinha Né? Aqui também Eu boto meu cajado Nas águas Que simboliza também Moisés das águas Né? Então É um prazer, viu? Quando eu estou Também Muitas vezes está chovendo E eu estou aqui na cidade de Abreu Lima Eu estou pro lado de Cruz de Reboço Quando está chovendo Então muitas vezes eu vou até Recife também Né? Até o Sérgio Marriol também eu vou Quando está chovendo E aquela água está descendo na correnteza E eu estou pro lado do meu cajado Lá em Paulista também Eu vou lá também Quando está chovendo também Né? Aonde Tem que recorrer E a água Está mostrando o cajado Então eu agradeço a Deus, viu? Tanto quando está chovendo Como Quando está fazendo só E eu agradeço a Deus Porque se você não crê Na palavra de Deus Mas Jesus está se entrevistando aqui Através desse vídeo Porque brevemente Jesus vai voltar E ele já está apresentando Você através desse vídeo Tome você daqui Meus amigos que trabalham na prefeitura também Deus abençoe eles Meus amigos policiais Né? Que trabalham na delegacia também Deus abençoe eles Meus amigos Que trabalham na delegacia Tem muitos que são evangélicos Meu amigo Zé também Que é policial Que é da radio patrulha Que eu já trabalhei com ele Abençoado Né? Também É Eu era vigilante Eu saia Rapitando no meio da rua Eu trabalhei com meu amigo Da polícia Que é Já da radio patrulha Eu trabalhei com ele Eu também trabalhei lá em São Paulo Com um cunhado meu Que ele tem uma firma de vigilante Que era do patrão Né? Mas ele tomava conta também Mas o meu cunhado Né? Jesus já guardou E a minha irmã também Que era Gelson E neta Agora tem as filhas dela Eu vou apresentar Vem irmão Cid Apresenta As filhas do meu cunhado E da minha irmã Que Jesus já guardou A irmã do tempero Né? Lá em São Paulo Né? Então Minha sobrinha lá Lá de São Paulo Deus abençoe elas também Abençoe a minha irmã também Aqui do tempero Da macaxeira Do mamão Da laranja Nossa amiga Lia Nossa amiga Lia Nossa amiga aqui do galeto Né? E cada um que Vende Aqui a sua Né? A sua verdura A sua fruta Né? O alá ali Que sai na televisão ali Que tá com o celular dele ali Amém? A minha abençoada Graçando aí também Amém Apresenta aqui também Paula e Paulo Galeto A minha página tá levando também Amém Paulo e Paulo Galeta É, Paulo e Paulo da Galeto Né? Deus abençoe Cada um que se encontra Aqui na cidade de Abrelima Ali Vitória o que? Vitória É Hortifruti Vitória Hortifruti Também Onde eu compro a minha tinta Também ali No armazém ali Pra pintar o cajado De Moisés O cajado de Moisés É, o cajado de Moisés Né? Deus abençoe a minha filha A filha que vai sair da televisão A minha bênção, né? Vai sair do Que se o modelo da televisão Também tem A minha amiga aqui A minha filha Que vai dar ela Que é que eu não, né? Deus abençoe a filha A filha e ela Eu queria sair Com ela também Que Deus abençoe, né? O meu amigo aqui Barbeiro também Que corta o seu cabelo Né? De todos que O nosso amigo aí Que vai na Bicicletinha dele Eu agradeço a Deus Pela vida de vocês, viu? Porque vocês estão sendo Intervistados nessa tarde Agradeço a Deus Não ache ruim não Não ache bom Dê glória a Deus E vocês estão sendo Intervistados por Deus A nossa amiguinha Que vai ali também Né? Cada um que vai passando Aqui também No seu veículo, né? Deus abençoe Meu amigo motoqueiro Amém? A nossa amiga aqui Passa o seu Jogo aqui também A entrevista hoje É uma bênção, galera Viu? Meu amigo galego Né? Meus amigos aqui Da cidade de Abrelima Meus amigos Que com o Nascente Tombo de Loja De Mercado Padaria Armazém Ferro Velho Sorveteria Meu amigo motoqueiro Lembra pessoas E cada um aqui, viu? Meu amigo Léo do Cabo de Cama Posso dar uma nome? Meu amigo Que me deu a passagem Por ele lá em Recife Meu amigo Zusa da Barraca Eu tenho que agradecer, né? Meu amigo motoqueiro Meu amigo Zusa da Barraca, né? Meus amigos Que eu vou tomar um cafezinho Lá em Zusa Deus abençoe meus amigos Que tomam um cafezinho Lá também Eu agradeço pela vida deles Meus amigos do Cabo de Cama E aqui eu vou comprar Olha a Lula aí A minha batatinha Né? A minha criancinha Que é de Jesus Deus abençoe as crianças Que nós saímos na televisão Aqui, Mosei Amém? Ó a minha bênção Que Deus abençoe todos vocês Aqui na cidade Não é só Só R$27,99 Amém? 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 A minha amiga Que vai ali no carro Também Amém? O meu amigo aí Que vai dirigindo Ele conhece uma ideia Sabe, não é? Então vocês que estão aqui Sempre entrevistado aqui Para sair na televisão Em nome de Jesus Vocês estão vendo agora O que é uma entrevista É É uma entrevista Bonita ou não é? Aí você O irmão dá para ser um jornalista Quem sabe é Deus, né? Amém? Que Deus abençoe todos vocês Meu amigo botoqueiro E todos, né? Que se encontrem aqui Na cidade de Abrevim, irmão Mosei é a fé É, Mosei é a parada Ali, meu amigo Ali que tinha A não ser aí Os produtos do irmão aí Toca no mar Diga aí Seu produto aí Toca no mar Meu amigo aqui Mosei Mosei, né? Nossa amiga aqui Que vem da sua pavada, né? Pavada É Pivsoforte a 10 É Tem de 5, tem 10 Tem de 7, tem de 8 Tem de 9, tem de 10 Amém? Pra agradecer a Deus, né? Como que tiver com uma dorzinha Nos ossos, no corpo Dona o nosso no pé Dona a mão Dona o joelho Catarro do irmão A partir de quanto? De 5 De 5 reais E a FI só fosse ela no tirador Eu devolvo o dinheiro E é, né? Aí também, gente Eu devolvo o dinheiro No tirador Agora quem cura é Jesus É É isso aí, profeta Mosei É Vamos Eu já apresentei já Todos os meus amigos aqui Amém? Todos os meus amigos aqui da cidade De Abrelima, né? Que são comerciantes Já passamos nesse vídeo É um privilégio Pra vir pra vocês A minha criança Engraçado ainda quero avisar Pra eu sentir o mantém Deus abençoe Deus abençoe, filha Senhor Deus abençoe, viu? Amém É o copinho aqui Abençoando aqui também Vai ser Tá sendo entrevistada Com o seu copo Amém De todos aqui, né? De cinco aqui na cidade De Abrelima Todos os meus amigos aí da praça São José Com as minhas amigas aí da praça São José Contigo passando a televisão, viu? Todos vocês Que é que bateu aqui Vem cá Vem cá Tá que tá bem lima Feirão, feirão Primeiro feirão do lar Da Nasciso, hein, Chová? Mais barato Impossível Eita Que coisa boa Que maravilha É o primeiro feirão Feirão do lar Da Nasciso, hein, Chová? É, Deus abençoe Aproveita, minha amiga Meu amigo Você que está passando Aqui agora Na frente da loja Na frente da loja De todos os meus amigos Faz aí Que vai passando aí na brindicana Vai Amém Vou direto, né? Deus abençoe, viu? Todos vocês aqui Eu quero que vocês já foram entrevistados, viu? Todos vocês aqui que estão nascidos Que trabalham no Nasciso Todos vocês que estão aqui De frente Já foram tudo De frente Entrevistados No nome de Jesus No nome de Jesus, né? Aqui é o quê? Profeta Mazé, manda um versículo aí Para o pessoal que está escutando você Profeta Mazé O pessoal da gente também vai aí Deus abençoe ele Eu vou mandar aqui Isaías 41 e 10 Para a meditação de alguém Aqui tanto na cidade de Abrelima Como do outro lado do mundo Como em muitas cidades Isaías para a minha Para a tua meditação 41 e 10 Glória a Deus Eu agradeço a Deus, né? Pelo povo daqui Da cidade de Abrelima Eu agradeço a Deus Pelo povo do outro lado do mundo Pelo dos quatro cantos da terra Eu tenho uma mensagem, mano Pode falar? Pode Eu tenho uma mensagem Para dizer a alguém Do outro lado Você está vendo essa festa Que eu estou andando com ela? É o sinal de Deus, viu? Hoje você vê o homem Andando com uma festa Diferente Azul Amarela Verde Viu? Ou prata Não diga nada, não Não toque, não, viu? Porque você vai se atrapalhar É o sinal de Deus na terra E eu digo uma coisa Para mim do outro lado Jesus está mostrando o sinal dele E ele vai apertar a terra, viu? Jesus vai apertar os coisas Do canto da terra Para alguém saber Que o sinal dele está na terra Se você ou alguém não quer entender Mas o sinal de Deus Estou se cumprindo na terra E vai se cumprir muito mais, irmão Viu? As igrejas Jesus vai apertar também Os comércios Não vai nas cidades Porque a volta de Jesus está próxima E como Jesus está voltando, né? Ele vai apertar a terra Da maneira que ele quer Porque o dono da terra é ele Jesus faz como ele quer Ele só não destruiu esse mundo Ele só não destruiu esse mundo Por causa dos inocentes E das crianças É por isso que aí você E alguém nessa terra Ainda está vivendo Por causa dos inocentes Você vê que a maldade no mundo é grande, né? Mas Jesus É quem toma conta de mim e de você É quem livra ele e você Da maldade Da falsidade E da traição Porque com Jesus Só há O amor Com Jesus só há A esperança Porque Jesus não tem Falsidade comigo Nem com você Nem com ninguém na terra E você muitas vezes vê alguém Né? Contra mim ou contra você Mas Jesus não Porque Jesus é o amigo verdadeiro Jesus é o amigo Dos amigos É aquele que me ama É aquele que te ama E é aquele que ama toda a humanidade Na face dessa terra É ele É o próprio Jesus Por isso que ele disse na palavra dele, né? Segundo a Bajá de São João Capítulo É 6 E versículo 14 Que não me foge da memória Ele disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vê ao Pai A não ser por mim É O próprio Jesus Diz na sua palavra Que ele é o verdadeiro caminho Ele é a verdade E ele é o pão da vida E você ainda que não aceitou a ele Entregue a tua vida para ele Aceita a ele O que você é ditado demais Porque a porta da graça Que se chama igreja Brevemente ela vai se fechar Viu? A porta da terra vai se fechar Se você não acredita Se você não acredita Né? Porque Jesus é grande Você se lembra uma vez Que aconteceu aqui na terra Que Jesus Usou a minha boca e disse Olha Vou apertar a terra E alguém disse Ele é doido Ele é doido Depois você viu doido Depois muito aqui na terra Viu doido Viu? Não brinca com Jesus não Porque Jesus falou Que ele apertou a terra E ele pode apertar muito mais Você está pensando Que Jesus é o homem, né? Jesus não é o homem não Jesus não é diferente, meu Jesus não é diferente, minha amiga Meu amigo ali Quer cantor, Abimael Quero Abimael Amém, Abimael Amém, Abimael Amém Está sendo entrevistado Nesta tarde, né? Olha aí, rapaz Vem cá dar uma palha Dá uma palha aqui com Abimael Souza Vem aqui, Abimael Vem aqui e dá uma palavra É uma benção de Deus É o cantor de Jesus É benção, é benção Meu amigo Abimael Estamos aqui com Abimael Souza, gente Aproveitando o ensejo Com o profeta Moisés É E Abimael Souza, viu? O cantor evangélico Daqui da nossa cidade É benção Abreu e Lima Ó, tinha apoio Jesus é bom Deus é fiel É Estamos juntos aí na benção Amém Pronto Vem a pena maravilha E faz milagre Acontecer É benção É benção Amém, Abimael Amém Meus amigos aí É isso aí Eu agradeço a Deus Pela vida de cada um Aqui nesta tarde E eu tenho uma palavra para dizer a alguém Através desse vídeo aqui Não fique triste Não fique com raiva Viu? Porque Essa entrevista aqui Viu? Ela é permitida por Deus E é ele Às vezes Mostrando pra você Os sinal dele na terra Porque você está vendo A roupa do homem A roupa do homem É diferente É de quem? É a roupa dos profetas Diga bem Só que você está vendo Andando aqui Com essa roupa aqui Mas não é roupa que vai salvar não Viu? Quem vai salvar É a minha e a tua qualidade Porque muitas pessoas Às vezes Né? Está na igreja Já sabe o canal Prega o elogélio Não é verdade? Posso filmar? Pode E aí Um dos inscritos aqui Gente Valeu Pregou a paz e a alegria E sem maldade E sem falsidade Com ninguém E aí Eu quero que Jesus Pregou a palavra Sem falsidade Sem maldade E sem traição Mas tem muitas igrejas aí Tem muita dominação aí Que estão pregando heresia Estão pregando falsidade Estão pregando maldade E Jesus não está se agradando Você tem que pregar o amor Você tem que pregar a paz Você não pode olhar o defeito de Cristo Você não pode olhar o defeito meu Meu de ninguém Porque igual a Jesus Não tem ninguém Igual a Jesus Não tem pregador do evangelho Não tem pregadora do evangelho Porque todos são imperfeitos Todos são pecador Como aí você E muito nessa terra Você tem que entender Que o evangelho é diferente O evangelho que Jesus pregava Era sem maldade Sem falsidade E sem traição Mas hoje não, né? Muitos estão pregando o evangelho Do jeito que quer Né? Mas não Tem que pregar o evangelho Do jeito que ele Que Jesus pregou A briga de que é o evangelho genuíno Sem maldade Você olhou o defeito de irmão Você olhou o defeito de irmão Você olhou o defeito de católico Também o católico Você não pode olhar o defeito de outro crente Porque o católico também Ele também tem pecado O católico também Ele é imperfeito Como aí você também Pode ser quem for Pode ser a raça que for Você está entendendo? Pode ser preto Pode ser branco Pode ser mulato Mas você tem que pregar o evangelho Do jeito que ele é Não é olhando o defeito Daquele crente Olhando o pecado Daquela irmã Aleluia Não, é mas não ou não é? Não é velho? Jesus Fica aqui É verdade? Jesus não quer que não Olhe o defeito de ninguém Porque ele disse Ele olhou lá de cima Não viu ninguém igual a ele não Não tem ninguém Na satã igual a Jesus não Não tem não meu amigo Porque Tanto você como eu Só vai encontrar defeito em alguém Mas Jesus não Jesus é perfeito em tudo Viu? Jesus não colocou o meu defeito Não é o teu defeito Olhou? Aí você diz assim Mas às vezes A minha família não me entende O meu parente não me entende Mas só que tem um que te entende E me entende É Jesus O único que pode entender Eu e você é Jesus E mais ninguém na terra É mistério É mistério Né? Mais ninguém nessa terra Pode me entender Nem te entender Pode ser cantor Pode ser cantora Pode ser pregador do evangelho Mas como Jesus não tem ninguém não Então eu agradeço a Deus Viu? É isso aí Eu agradeço a Deus Pela minha vida E pela tua vida nessa tarde É isso aí gente O profeta Moisés Aqui da nossa cidade Abreu Lima, Pernambuco É para encerrar O profeta Moisés É tem mais alguma luzinha Para você mandar Para alguém que você conheça? Eu vou mandar aqui né Para as minhas amigas né Lá do Paulista Que é comerciante né Que também tem seu comércio Pode falar? Pode Que tem a sua loja Mercado Padaria Vendo a sua verdura Né? Vendo É a sua loja de sapato Esperando ir lá de De Paulista Esperando que eu fui lá Para o lado de Recife né Resolver meu problema Em nome de Jesus E tudo está na mão de Deus É Todos né Que são Comerciantes Como eu já falei já Os comerciantes lá de Paulista De Recife Né? É Pronto eu vou apresentar também Meus amigos que são pedestres também viu Que andam na rodovia lá em Paulista Meus amigos que são pedestres Que vêm de De Recife Para Abrei Lima Ó é Amigão aí também ó Meu amigo Bel também É Bel né Bel Amém Bel Né? Eu agradeço a Deus né Pela vida de todos meus amigos comerciantes Né? Meus amigos também que é industriário Que tem sua indústria viu Lá em São Paulo Lá no Rio de Janeiro Ou lá né Qualquer cidade Dentro do Brasil Ou fora do Brasil Eu vou apresentar um amigo meu também Presente Posso apresentar? Presente Meu amigo Moisés e família Que é um amigo meu viu Eu agradeço a Deus Pela vida de meus amigos aí Que ficam na praça São José Meu amigo Bill né Meu amigo Nino E outros amigos meus Eu também vou apresentar A minha irmã Né? Que é Da minha família Meu Cunhado Aloysio Que mora lá no Barro Branco Mas tá morando agora Aqui em Timbó É Meu É Moisés Foto sabe o que aqui? Deixa eu terminar né Meu amigo Depois disso aí você vai botar o cajado aí Fazer aquela Tá Posso terminar a família? Termina aí vai É a minha irmã que eu falei já Maria Luiza Tem a Ruth Tem o Paulinho Aguinaldo de São Paulo O O Agadinho tem A Meide Ronaldo né A minha família Deus abençoe toda a minha família Lá no Barro Branco Chegou um da Tapioca Tem o meu amigo aqui também Eu já falei já Meu amigo da Tapioca Amigo Paulo A sua esposa também Paulo está chegando aí Ela queria sair aí Agora saímos aí Na entrevista Olha ela aí É a besta de Deus aí Até o pneu né É porque está embaixo Profeta Mazéz Passa o cajado aí Para a gente encerrar o vídeo É eu vou fazer aqui Uma divisão no cajado né Vai passa aí Não é arrudindo não Não passa aí Passa aí Passa aí Para a gente encerrar o vídeo É Vou botar assim somente de lado somente Para quem passa né Vou para lá viu Posso ir Vá 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 Participar nesse vídeo Você vai passar na televisão Porque é um privilégio né Todo para mim Como para você Como para muito Eu agradeço a Deus Pela vida de nosso amigo Ciso Gome né Pela vida de todos Que trabalham no Tacarejo E todos Que foram entrevistados aqui Nesta tarde Receba A besta de Deus Da parte de Deus Amém E até Algum dia Povo de Deus Amém Aquele abração gente Então dê aquele joinha Tá bom Vamos se inscrever no canal Oxente Ciso Para que Essa página Cresça cada dia mais Tchau tchau Aquele abração Tchau Mosei E para todos os meus amigos Tá gente Que me dá um branco na mente Mas todos que seguem aí no canal Oxente Ciso Aquele abração Tá Para todos Tchau tchau